Programa de capacitação para professores. Utilização eficaz do Edu Edu para alfabetização. Bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso. Hoje vamos conhecer o Edu Edu, uma ferramenta digital criada para apoiar a alfabetização e desenvolver as habilidades de leitura e escrita dos alunos. O Edu Edu é uma plataforma desenvolvida pelo Instituto ABCD, projetada para facilitar o processo de alfabetização por meio de atividades interativas e recursos educativos. Vamos ver como ele pode ser uma ferramenta valiosa em sua prática pedagógica. Para quem é o Edu Edu? O Edu Edu atende a crianças entre 4 e 9 anos de idade, abrangendo desde os anos finais da educação infantil até o terceiro ano do ensino fundamental. Tendo sido projetada para crianças com dificuldades no processo de alfabetização, a plataforma não oferece apoio pedagógico a alunos que têm um nível de leitura considerado satisfatório para seu ano escolar. O Edu Edu é totalmente alinhado à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, garantindo que as atividades propostas estejam em conformidade com os objetivos educacionais. O Edu Edu oferece uma série de funcionalidades que podem enriquecer suas aulas. Vamos explorar algumas delas. Atividades Interativas O aplicativo inclui uma variedade de atividades interativas que ajudam no desenvolvimento da leitura e escrita. Recursos Didáticos Disponibiliza recursos como histórias, jogos educativos e quizzes que tornam o aprendizado mais envolvente. Monitoramento de Progresso Permite acompanhar o progresso dos alunos e ajustar as atividades conforme necessário. Suas principais funcionalidades são avaliação diagnóstica, agrupamento de alunos, atividades de alfabetização e acompanhamento da aprendizagem e renivelamento de alunos, avaliação diagnóstica. A avaliação é um dos pilares do Edu Edu, pois é o que permite a seleção personalizada de atividades. O percurso de todo aluno no Edu Edu começa com uma prova diagnóstica, cujos resultados são usados pela plataforma para identificar e analisar suas habilidades de leitura e escrita e, a partir dessas informações, atender às suas necessidades educacionais. Após a prova, o Edu Edu não apresenta notas, mas sim um relatório detalhando as habilidades do aluno. Também oferece recomendações práticas de como o adulto pode estimular a aprendizagem do aluno em situações cotidianas. Agrupamento de Alunos O Edu Edu agrupa alunos baseando-se em suas necessidades educacionais, identificadas na prova diagnóstica. Cada grupo é formado por estudantes que estão em etapas similares de alfabetização e, portanto, podem se beneficiar dos mesmos conteúdos e práticas. O Edu Edu propõe atividades adequadas para os alunos de cada grupo, considerando suas habilidades e dificuldades. Dessa forma, proporciona um programa de reforço que se distingue de sistemas de ensino que seguem um currículo linear e têm a expectativa de que todas as crianças aprendam no mesmo ritmo, de forma a complementá-los. Atividades de alfabetização Após o agrupamento, o Edu Edu oferece atividades específicas para atender as necessidades de cada aluno, não sendo muito fáceis nem muito difíceis. Os alunos recebem dois tipos de atividades. Atividades digitais realizadas no aplicativo e atividades para imprimir, para serem feitas no papel. A recomendação é que ambos os formatos sejam utilizados. Entretanto, isso nem sempre é possível em todos os contextos. Veja abaixo algumas vantagens e desvantagens de cada formato de atividade. Acompanhamento da aprendizagem e renivelamento de alunos O Edu Edu oferece avaliações periodicamente para garantir que as atividades propostas estejam sempre adequadas a todos os alunos. Quando o progresso de um aluno é identificado, seu percurso de aprendizagem é ajustado para melhor atender as suas demandas atuais. Dessa forma, a diferenciação do ensino sempre acompanha a evolução individual dos alunos. O agrupamento flexível facilita esses reajustes. Os grupos podem mudar a cada reavaliação, favorecendo a colaboração entre diferentes alunos. A repetição da avaliação também permite o acompanhamento dos alunos durante o ano letivo, ajudando o professor e a equipe escolar a observar e documentar a evolução de cada criança ao longo do tempo. Como integrar o Edu Edu ao currículo? Utilize o Edu Edu para criar atividades alinhadas com os objetivos do currículo. Por exemplo, você pode planejar uma aula focada em habilidades de leitura utilizando as histórias e jogos do aplicativo. Como professor, você gostaria de utilizar o Edu Edu em sua prática pedagógica. Como você explicaria suas funcionalidades e como ele pode ser integrado ao seu planejamento de aulas de alfabetização? Você poderia explicar que o Edu Edu é uma ferramenta intuitiva e acessível que permite identificar as dificuldades de cada aluno em áreas específicas da leitura e escrita. Isso é feito por meio de uma avaliação inicial, que personaliza as atividades conforme as necessidades de cada estudante. Para integrar o Edu Edu ao seu planejamento de aulas, você pode usá-lo como um complemento às atividades tradicionais, oferecendo aos alunos a oportunidade de reforçar suas habilidades em um ambiente digital que é divertido e educativo. Questões para reflexão. Sobre avaliação diagnóstica. Como a avaliação diagnóstica no Edu Edu contribui para a personalização do aprendizado dos alunos, e qual é o papel do relatório gerado após a prova diagnóstica? Sobre agrupamento de alunos. 2. De que maneira o Edu Edu realiza o agrupamento dos alunos e como essa estratégia beneficia o processo de alfabetização em comparação a um currículo linear tradicional? Sobre as atividades de alfabetização. Quais são os dois tipos de atividades de alfabetização oferecidos pelo Edu Edu e quais as vantagens e desvantagens de cada formato digital e impresso? No processo de ensino? Neste módulo, você conheceu o Edu Edu e suas funcionalidades. No próximo módulo, vamos aprender como aplicar o Edu Edu na prática em sala de aula. Todos os links necessários para acessar o aplicativo e a postila do Edu Edu estão na descrição desta via aula.